Esse é o PH Shake, o instro do momento É a sequência do pula-pula Beija meu pau, lambe meu saco Sentando na pica, vai tirando a blusa Tá na hora de fazer a sequência do pula-pula Tá na hora de fazer a sequência do pula-pula É piroca que tu queria É piroca que tá entrando É piroca que tu queria É piroca que tá entrando Vai sentando, vai sentando Deixa os peitos balançando É piroca que tu queria É piroca que tá entrando Aqui é um local de putaria É um local de romance Olha pro lado é só gostosa Sarrando em traficante Pensa no Waze aqui não pode Vão pro beca e tira o short Senta na pica e fode, fode Pensa no Waze aqui não pode Vão pro beca e tira o short Senta na pica e fode, fode Senta na pica e fode, fode Joga a buceta pra tropa do correm Joga a buceta pra tropa do correm Meu nó da favela te pega e te fode Quero bater naquela bunda que ninguém ainda bateu Quero lamber aquele peito que ninguém ainda lambeu Ih, ih, fodeu Seu cabaço que vai tirar sou eu Ih, ih, fodeu Seu cabaço que vai tirar sou eu Sua mãe falou Toma cuidado que ele não quer nada sério Com você Ela te disse só a verdade Por menor sua queda de comida Vai te iludir Vai deixar sua mente confusa Vai meter a rola Depois tchau, vida continua Vai te iludir Vai deixar sua mente confusa Vai meter a rola Depois tchau, vida continua Vai te iludir Vai deixar sua mente confusa Vai meter a rola Depois tchau, vida continua Não mudou nada, né? Só mudou a... É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã, aplaude E quem odeia, assiste de quem é baralhote Wesley Gonzaga É o bando do ouro Aí, PH sabe que mala, né, caralho 42031 É a tropa do gordão, porra Tem que respeitar História Sai, essa um Isonora É o bando do é Não dá pra, né? Obrigado.